Oi, profis! Tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana, sejam muito bem-vindas aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu estou trazendo aquela brincadeira para o primeiro dia de volta às aulas. Fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo, que tenho certeza que vocês irão amar. E a brincadeira é brincando com as palavras. Eu tenho aqui a palavra porta e essa palavra porta, com essas letras que formam a palavra porta, eu posso formar ainda mais oito palavras além da palavra porta. Mas para isso, você precisa dividir aí a sua turminha em dois grupos. Grupo das meninas, grupo dos meninos. Cada grupo precisa ter cinco componentes de acordo com a quantidade de letras. Gente, essa brincadeira, ela é fantástica para fazer aí, quebrar o gelo, fazer a socialização. E antes que vocês me perguntem, meus amores, qual o objetivo? Além de fazer aí a socialização, você vai estar trabalhando aí foco, coordenação motora ampla, atenção, concentração e ainda reconhecimento das letras e das palavras. Olha que legal, para o primeiro dia de volta às aulas. Mas antes, meus amores, eu já vou pedir a você que você não esqueçam aí de dar o seu joinha. É bem importante, é rapidinho, clicou, não custa nada, a gente nem precisa pagar. Só é clicar aí e você vai estar fazendo a prof feliz aqui. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve agora. Agora só é clicar aí, olha esse nome vermelhinho, inscrever-se, clica aí, você vai estar inscrito aqui no canal. E vai ter acesso a tudo que trago para compartilhar com vocês. Principalmente agora, gente, para a volta às aulas e também durante todo o ano letivo. Não esquece também, meus amores, de ativar o sininho. Só assim vocês saberão quando estou chegando com dicas para compartilhar. E agora vamos brincar com as palavras. Dividiu aí sua turminha, meninos e meninas, siga o componente para cada equipe. E aí eu coloquei aqui no quadro só para fazer uma simulação com vocês. Lembrando, meus amores, que quando começarem aí as trocas para formarem as palavras, não são os papéis que precisam ser trocados, são as crianças que vão estar trocando de lugar o tempo todo. E é uma brincadeira maravilhosa, as crianças amam. Eu já fiz na minha sala de aula e foi um sucesso. Então, vamos lá. Primeiro, você vai ter acesso a uma lista que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Todas as palavras que você pode formar aqui com as letras que formam a palavra porta. Eu escolhi aqui primeiro a palavra porta. Então, cada aluno vai segurar uma letra, tá? Você vai ter que imprimir duas vezes esta palavra para a equipe A e para a equipe B. E aí, prof, você vai comandar aí essa brincadeira. As crianças vão ficar em pé, tá? Vai ter lá a torcida dos que não estão participando. E aí você vai ficar com uma listinha na mão. Essa listinha vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. E você vai dizer para a turminha que é o seguinte. Que você vai estar ditando palavras. E que eles irão ter que formar as palavras que você dita. Então, e vence aí essa brincadeira de brincando com as palavras. A equipe que mais aceitou aí as palavras. Que formou aí rapidamente. Então, digamos, não é? Você está com sua listinha e você falou. Agora vocês vão ter que formar a palavra prato. Então, a criança que está com a letra P vai continuar, né? Mas a letra R vai mudar de lugar. A letra O também. A criança que está com a letra O vai também mudar de lugar. E aí, ó, a criança com a letra A vai passar, tá? Vai, vem para aqui, olha. Vai mudar de lugar. E a letra T vai permanecer num lugar. E aí a letra O trocou de lugar e formou aí a palavra prato. Então, a equipe que conseguiu formar a palavra prato, primeiro, já ganhou aí um ponto. E aí você vai ditar a próxima palavra. Agora, digamos que você ditou a palavra tropa. Então, ó, a criança da letra T vai para o início. A criança que está com a letra R vai permanecer no lugar. A letra, a criança que está com a letra O também vai se mover, vai trocar de lugar. E aí, olha, formou a palavra tropa. Lembrando, meus amores, que as crianças vão ter que estar com essas fichinhas, todas elas com a folhinha na mão para fazer aí a movimentação e formar as palavras que você irá ditar. Então, são nove palavras e você vai comandando aí essa brincadeira, né? De brincando com as palavras no primeiro dia de aula. Essa dinâmica, gente, essa brincadeira, ela tanto serve para a educação fundamental, nesse caso de brincando com as palavras, é mais para a educação fundamental. E essa brincadeira, prof, pode ser feita na educação infantil? Pode sim, mudando a regrinha. Não iremos trabalhar aqui brincando com as palavras, porque a criança ainda não tem o domínio da leitura. Então, nós vamos brincar o quê? Brincando com as cores. Vai entregar uma cor, uma fichinha, uma folhinha com uma cor para cada criança. E aí, você vai mostrando, vai criando, né? Fichinhas e vai mostrar para elas, para que elas possam estar memorizando ali as cores. Vamos lá, vamos trocar. Digamos que você fez uma regrinha vermelho, azul, branco e verde. Vamos mudar. Verde, azul, vermelho e branco. Aí, você vai mostrar aí a fichinha, elas vão memorizar e elas vão sair do lugar. E vai fazendo aí as cores na ordem que você está colocando, mostrando para elas. E aí, você pode trabalhar com a educação infantil dessa maneira. Pode fazer com as vogais também. Mostra aí, entrega as vogais para a criança, muda a posição. É aí, ó. E aí, você vai fazendo, gente. É um sucesso essa brincadeira. Dá super certo. E ela vai fazer aí a socialização da turminha. Porque a turminha já chega em sala de aula brincando, se movimentando, se divertindo. E você vai trabalhar aí essas habilidades com sua turminha no primeiro dia de volta às aulas. Se vocês gostaram, meus amores, demais essa ideia. Dê logo aí o seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Faz o seu comentário. E compartilha com aquela amiga que você sabe que também vai querer fazer na sua sala de aula. Beijos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.